Fala Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Pela primeira vez eu fiz o agendamento de uma semana por completo no iFood e quero relatar para vocês como foi minha experiência da primeira vez estar em planejamento com o iFood. Eu tentei gravar um vídeo para vocês, mas só que deu ruim em questão de áudio nas gravações então eu acabei deletando esse vídeo e para mim não teve importância. O que vai fazer importância para vocês é que vocês verem quanto é que eu ganhei durante a minha semana trabalhando de segunda a sexta exceto uma quinta-feira que eu tive que desplanejar, certo? Sair do planejamento para poder fazer a minha particularidade mas só que nesses atendimentos do iFood eu não só atendi o iFood, eu atendi outros aplicativos para que possa me suprir a minha semana. Por quê? Porque eu não poderia ficar esperando só pelo iFood e estar chamando, entendeu? E principalmente para quem está no final de mês e também podendo ver se ia chamar ou não o aplicativo. Cara, absurdamente até que deu algumas tocadas. Mas só veio tocar, mano. Só veio tocar mesmo. Na quarta e na sexta-feira, certo? Mas durante a semana todinha, de segunda, terça, não tocou quase nada. Então vamos ver, né? Nesse meu outro agendamento, meu outro planejamento. Deixa eu salvar aqui a tela para vocês e vou estar relatando as minhas questões. É o seguinte, esse aqui é o meu planejamento, certo? Meu segundo planejamento que eu estou fazendo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Eu estou conseguindo fazer esse agendamento. Já estou com esse planejamento aqui, certo? Vou trabalhar com ele certinho, querendo ver o que vai me dar resultado. Se vai ser melhor do que a outra semana. Certo que, como eu disse, já estava perto de final de mês. Hoje que eu estou gravando esse vídeo para poder fazer o relato da minha primeira semana de planejamento. É dia 23, então praticamente eu trabalhei dos dias... Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Eu trabalhei... Forma de ganho... Do dia 16 ao dia 22, mas só que na verdade eu trabalhei do dia 16 ao dia 20. Eu estou fazendo R$ 107,94. Bom, possa ser que aqui na minha cidade, né? Maceió, Alagoas, iFood não está tão bom. A demanda está muito, muito fraca. Vai ter entregadores que realmente a demanda está fraca. Outros entregadores vão dizer que para ele está bom, está tocando muito e bastante. Mas eu tenho parceiros, certo? Que dizem que estão conseguindo fazer um trocadinho, mas é porque estão fazendo alguns horários místicos. Ou um horário bem integral para poder que faça suprir. Mas para vocês verem, né? Em questões de valores. Cara, como é que pode uma conta que fazia antes R$ 500,00 por semana a R$ 580,00. Agora está fazendo um absurdo desse, desse valor de R$ 107,00. Será que está valendo mesmo a pena trabalhar com o aplicativo? Será que mesmo que eu tenho que ficar fiel ao aplicativo para que ele toque mais? Bom, eu vou saber de acorrer com algumas semanas. Porque eu vou fazer o planejamento e quero mostrar para vocês se o planejamento é bom ou não. Se o planejamento está escravizando os entregadores. Por quê? Você tem que ficar dedicado somente a ele, fio. Como é que pode você ser um autônomo? Como é que você pode dizer que é um aplicativo que te dá autonomia? E você tem que ficar submisso, ficar dedicado ao aplicativo para que ele possa tocar mais? Que autonomia é essa? Vocês me entendem? Autonomia nenhuma, fio. Autonomia nenhuma. Por isso que muitos entregadores estão aí de corpo e alma para o iFood. Esquecendo que tem outros aplicativos para trabalhar. Mas para vocês verem aí. Essa é a minha primeira semana de planejamento. Vamos ver se a minha segunda semana de planejamento vai melhorar. Então guerreiros, se vocês quiserem ver a minha segunda semana de planejamento. No qual já planejei a semana todinha, certo? Fica atento aí na telinha. Se você ainda não é inscrito no canal Guerreiro Sobre Rodas. Já se inscreve, mano. Se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E assim vou sempre estar trazendo conteúdos para vocês. E olha, aqui no canal Guerreiro Sobre Rodas, eu não vou trazer só sonhos não. Eu não vou trazer fetiche para vocês não. Porque tem que mostrar a realidade. Cada cidade é cidade. Entendeu? Agora eu trabalhei na Cornet Shopping. Trabalhei na chip entregador. E deu para mim resultar em outros valores. E não vou ficar só dependendo de um único aplicativo. Entendeu? Eu vou ficar com aquele aplicativo ligado. E o que estiver tocando e estiver me favorecendo entregas. E as melhores condições de trabalho. Vou estar trabalhando com ele. Então Guerreiros. Isso foi para mostrar meu primeiro. Minha primeira semana de planejamento por completo. Porque eu não estava planejando. E agora vamos ver como é que vai ficar os outros planejamentos. Então vamos ficando por aqui. E até mais em um próximo vídeo. E até mais em um próximo vídeo.